Eu me chamo Vitória Glenda e sou a favor da candidatura do PT no Estado do Ceará, visto que o Partido dos Trabalhadores é que vai defender o povo no Estado do Ceará. Eu sou a favor do Partido dos Trabalhadores porque eu vejo que o Partido dos Trabalhadores é que vai defender o trabalhador, tanto na reforma administrativa. Estamos juntos aqui por um propósito. Todo mundo aqui é fora Bolsonaro e o Ceará é fora Bolsonaro.